Música Escolas não precisam pagar direitos autorais por execução de músicas em festas juninas. O assunto foi discutido na justiça depois que uma escola de São Paulo foi cobrada pelo ECAD. Qual uma escola que não tem festas juninas? Agora, imagine uma quadrilha assim. É, tem alguma coisa errada, né? Vamos com isso? É, festa sem som não dá. E quando o assunto é música, é bom lembrar dos direitos autorais, que seguram o trabalho dos artistas e compositores de tantas canções. Bem animada, sua família! Para cobrar esses direitos é que existe o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Em São Paulo, o ECAD decidiu cobrar os direitos autorais de uma escola que executou sem autorização músicas durante uma festa junina. O caso levantou alguns questionamentos. Instituições de ensino precisam pagar direitos autorais para tocar músicas em festas juninas? Festa de criança, colégio, não tem motivo para cobrar direitos autorais? Eu acho que não. Eu acho que não precisa, porque já é muito difícil a situação das escolas públicas. Por ser uma escola pública, alguns pais já lutam com dificuldade, ainda tem que pagar mais uma taxa. Acho que não era bastante, né? É uma tradição já do Brasil, isso já faz parte da nossa cultura, eu acho que não. E esse assunto foi parar na justiça. Em primeira instância, o juiz decidiu que a escola deveria pagar uma multa de R$ 7.500 ao ECAD. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a condenação foi anulada e esse entendimento também prevaleceu aqui no STJ. Entendeu-se que o aspecto exclusivamente didático confere à escola o direito de fazer uso dessas obras sem ter que recolher direitos autorais. O ministro Raul Araújo, relator do caso na segunda sessão, entendeu que os eventos juninos realizados em escolas possibilitam a confraternização entre a comunidade escolar. Esta diretora pedagógica concorda. A festa junina, para nós, a escola pública, é a culminância de um trabalho de estudo cultural. E a música é utilizada na culminância para representar as danças típicas de cada região.